Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar por que a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo os seus passos Eu sempre estou preso em teus laços É só você chamar que eu vou Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louca por você Só pra eu ser alguém Que seja sempre o seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louca por você Só pra eu ter alguém Que seja sempre o meu dispor Por um segundo de amor Por um segundo de amor